Eduardo, eu queria saber o que você achou da partida, num jogo que a gente observou que o Fluminense teve chances no primeiro tempo. Você até falou pra manter a intensidade ali no intervalo e disse também sobre a questão defensiva, a falha no gol do Bahia e tentou corrigir isso. O que faltou pro time sair com a vitória daqui? Faltaram mais precisões nas ocasiões reais de gol que nós tivemos. Tivemos algumas, tivemos finalizações na trave, tivemos chegadas em situações de bola parada, cruzamentos e tivemos também situações de enfrentamento com o goleiro, que infelizmente a gente não foi competente o suficiente pra colocar a bola dentro do gol. Você acha que a falta de cruzamento é um time alternativo, é um time em reserva, com os garotos da base ali compondo a delegação que veio pra Salvador? Você acha que faltou realmente esse entrosamento que o Fluminense carrega ao longo da temporada com os titulares? Foi crucial realmente pra fazer a diferença no segundo tempo, quem sabe? O que foi o diferencial nesse ponto? De forma alguma, entrosamento não. Porque a equipe tem uma característica de treinar repetidamente situações como as que aconteceram hoje, com os jogadores fora de sua posição de origem, como por exemplo o Felipe, com os jogadores saindo de sua posição. O Giovanni começando do lado esquerdo e atravessando do lado direito, o Léo Fernandes fazendo a mesma coisa. Então esse entrosamento do jogo, é claro que não tem, mas é uma equipe que vem considerando os jogadores que chegaram na janela e os que estão desde o início do ano, aí há pelo menos meia temporada juntos e os jogadores da base também treinam conosco rotineiramente. Então a questão, eu reforço, como eu disse na primeira pergunta, a questão foi de precisão nas finalizações. Nós tivemos mais finalizações, mais finalizações certas, mais cruzamentos e não fomos competentes pra transformar essas situações que nós tivemos em gol. Se tivesse faltado entrosamento, nós não teríamos nem criado as alternativas e nós criamos várias ao longo do jogo, do início do jogo ao final. Você falou da finalização, eu vi você chamando a atenção por várias vezes do Lelê. No posicionamento do Lelê, aquele momento ali que o zagueiro marcando, ele tá tentando sair da marcação, depois com o Ione Gonzales também você chamou a atenção do posicionamento. Qual foi o erro assim em relação ao ataque ali que você tentou ajustar, mas talvez não tenha dado certo? O grande desafio do centroavante, e aí o Cano ele é perito nessa característica, é imaginar onde a jogada vai terminar. Porque é um movimento capital que o centroavante faz, que ele se coloca em condição de poder finalizar com um toque, que é uma competência determinante do centroavante. O Lelê fez um excelente movimento no primeiro tempo, uma bola de cabeça que infelizmente ele não foi feliz em conseguir acertar o gol, mas teve uma ou outra circunstância ao longo do jogo, que um pré-posicionamento melhor poderia terminar quando a gente fosse invadir a área com uma chance mais real de gol. Quando você chegou no estádio, você falou que esse jogo seria importante para esses atletas, todos estão inscritos para Libertadores para a final, e que esse jogo seria importante, porque poderia sair daqui um jogador que possa fazer a diferença no próximo sábado. Eu queria saber o que você achou desse jogo para pensar no próximo sábado. Dever cumprido dos jogadores, o sentimento pela conduta, aplicação, comportamento, é um sentimento um pouco dúbio, porque ao mesmo tempo que tem muito orgulho, tem uma insatisfação gigantesca pelo mau resultado. Então, você vir aqui, se você observar os últimos dois jogos do Bahia sob os seus domínios, contra o Inter, eles ganharam o jogo e poderia ter sido um placar ainda mais elástico, e contra o Fortaleza eles também venceram bem por 2x0 o adversário. Bem verdade que o Fortaleza também jogou com uma equipe modificada. Nós viemos aqui e, por muitos momentos ao longo do jogo, parecia que o mandante era o Fluminense, pela aplicação, pela conduta, pela dedicação dos jogadores em cumprir aquilo que foi estabelecido ontem pelo Fernando Diniz no treinamento tático que ele conduziu. Então, os jogadores fizeram isso bem e, infelizmente, o resultado não veio. Mas eles saem muito preparados para, a partir de agora, pensarem exclusivamente no Boca Juniors e, se forem solicitados, qualquer um desses jogadores estarão preparados para entrar bem no jogo. Eu te perguntei na chegada como é que estava a tua cabeça em relação ao próximo sábado. Eu acho que agora você pode responder melhor, porque agora chegou a hora de pensar no sábado. Agora é página virada, já foi falado no vestiário. De hoje até o dia 4 de novembro, todos os nossos pensamentos estão voltados para a final.